Fala Família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui no canal, né? Então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha. Dembélé chegando no Paris Saint-Germain para ocupar o lugar de Neymar, que estaria deixando o time. Kant, Osman e Dembélé estão no radar do Paris Saint-Germain, que deseja contratar o jogador visando a próxima temporada do futebol europeu. O Barcelona, atual clube do atacante francês, já sabe do interesse do PSG e definiu um valor, né, que pode ser considerado no momento de uma possível transferência do atleta. De acordo com o jornal catalão Esporte, o Barça quer 100 milhões de euros, cerca de 550 milhões na cotação atual. O Ateu Alemane, diretor de um futebol do Barcelona, já falou abertamente sobre o interesse do PSG em Dembélé e afirmou recentemente que os franceses voltaram as atenções nesse sentido. O atacante, inclusive, né, esteve muito próximo de uma saída do clube durante a temporada passada, mas o Barcelona conseguiu oferecer um novo vínculo, que agora tem validade até 2024. O mesmo jornal Esporte, né, informa de que o Paris Saint-Germain colocou o Neymar à venda, mano, que irá se desfazer do brasileiro nesta janela de transferência, né, com isso. Com isso, o Dembélé chegaria no Paris Saint-Germain para o lugar de Neymar, mano. Se informar o ataque, né, ao lado de Messi e também do francês, do outro francês, né, o Kylian Mbappé, que, aliás, é amigo do Dembélé e chegou, né, até a pedir a contratação do Dembélé na temporada passada, mano. E aí, é uma boa ideia do Paris Saint-Germain? Deixa sua opinião nos comentários. Deixa sua opinião nos comentários.